. 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 eu tava capinando ali rapaz, eu achei uma bomba olha o tamanho da bomba vamos explodir? fora, eu tô com o esqueiro vixe, que coisa boa vim daí, vim daí você sabe acender? eu acendo, acende primeiro você não acende a toalha, você acende? não acendo rapaz, então vai rapaz, ó rapaz 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 pegou? vai rapaz, ligeiro rapaz vai rapaz vai rapaz vai rapaz, isso aí não pegou não vai não pegou não rapaz, vai vai, vai, vai acende aí pegou, pegou, vai epsilon polar viola 1 un... vai 1 3 2 2 3 4 0 grazie